Adesivos que a gente usa no vidro. Isso, do mesmo jeito que eu sempre expliquei, vidro, porcelana, sabonete, prástico, acrílico, menos no tecido. Menos no tecido, laváveis. Laváveis, pode lavar. E hoje no caso, olha que ideia bacana, aqui nessa garrafa. Olha como ela ficou linda, essa ideia hoje, então fazer a decoração com os adesivos da mamica e como é a semana da pintura, entra a pintura bárbara também da nossa mamiquinha. Viu que garrafa linda? Linda. Ganhei de uma aluna, tá? Então, isso aqui, até tem um escrito saquê aqui, é uma garrafa de saquê. E o azul, achei que ia ser tão difícil de achar, né? Então, eu falei, nada de jogar fora. Também é verde, né? É transparente. Então, a gente limpa bem, tá? Então, eu vou usar esse do passarinho. Então, numa cartela tem vários desenhos, maiores, menores. Então, você pode fazer várias coisas, né? Na porcelana, no prato, nas tigelas. Do tamanho que for, porque tem vários tamanhos. Exatamente. O mesmo motivo. E aqui no caso, se você quiser só colocar flor, você pode separar. Mas tem flores separados já, tá? Então, recortei aqui a figura. Então, sempre eu recorto. Tesoura de precisão é muito legal. E assim, a ponta muito fininha, eu dou uma arredondada, tá? Pra que não fique bem firme o adesivo. Eu levanto, aqui ó, uma parte. E daí eu vou colar, encosto e vou tirando aos poucos. Aqui pra não criar bolha. Aí vou, faço essa caída. Só de colocar esse adesivo nessa garrafa, se eu quiser lavar à vontade. Pode. Depois de 24 horas, você pode lavar. Pode lavar. É legal essa pergunta, porque todo mundo acha que precisa de cola, precisa de verniz. Não. Aqui, o adesivo, ela tem uma cola super resistente. Então, você pode usar espátula. Então, fixando bem, não deixando nada levantado. Tá, ó. Pode ser nessa espátula. Pode ser dobradeira. Então, é importante fixar bem e sempre na área lisa. Se eu for colar aqui, ela vai ficar com rugas. Aí vai infiltrar água, daí não dá certo, né? Aí eu vou colocar aqui mais uma figura aqui. Dá pra fazer várias peças. Usando adesivo. Então, eu venho colando nessa parte que ela fique bem reta. Então, se eu colocar aqui, ela vai enrugar. Tá? Existem essas pequenininhas. Eu adoro enfeitar com um pouquinho aqui, ó. Aqui na borda. Essas pequenas, a gente pode até tirar de uma vez, ó. Dá pra fazer uma borda. E combinou com esse tom de garrafa, não, Manipo? É, então. Impressionante. Então, essas garrafas, pessoal que tem restaurante, barzinho, pede, né? Pra guardar. Sim. Porque tudo, o pessoal joga tudo fora, né? Olha. E aí eu venho, então fixou bem, eu venho com essa tinta em color, tá? É a Vitro 150? Isso. Então, aqui no caso, como você falou, se eu quiser deixar desse jeito, eu posso lavar, tá? Eu vou usar tinta, então depois eu vou explicar sobre a queima, né? Aham. Então, aqui, ó. O em color, não é ela que fixa, tá? Então, quando eu passo em color, tu não pensa que é verniz. Não é. Isso é tinta em color. Qual o objetivo de você estar passando ela agora? Porque, olha, o vidro tem um brilho muito bonito e o adesivo é fosco. Então, se eu passo esse em color, ela fica brilhosa e a hora que eu acrescentar a pintura, vai parecer que você pintou a garrafa, não que você colou. Entendi. Então, você só tá passando a tinta Vitro 150 porque você vai pintar por cima. Isso. Se você não fosse fazer nenhuma pintura, usaria só o adesivo que já é uma pintura. Isso. Não passo mais nada. Exatamente. Só põe o adesivo e acabou. Tá pronto. Entendi. Tá. Então, aqui, agora eu venho com o pincel chanfrado, eu pego o verde. Acho que eu vou receber aí dele. Nós só vamos continuar pintando mais um pouquinho, então. Tá. Eu vou fazer umas folhas, daí eu vou continuar aqui, ó. Pego o pincel chanfrado e vou fazer umas folhas usando verde e branco. Com um pouquinho de óper. Então, sempre as folhas perto do adesivo, né? Tá conseguindo mostrar? Vamos. Tá. Assim melhor? Não. Minha mão atrapalha. Ok? E, ó, a Mico tá usando pra pintar a tinta Vitro 150, porque tem que ir pra queima, pra poder lavar, ela já vai... Bom, eu quero a folha em câmera lenta, porque você tá pegando, ó, aqui, gente, ó, tem a cor branca e a cor verde. Você, como é que você coloca... O pincel é aleatório? É, que é o pincel... Você pega um pouco de cada, é isso? Porque como essa tinta, ela é muito transparente, então eu pego o primeiro branco, aí pego um pouquinho do verde... Do verde. Um pouquinho, uma esquinha do verde. De um lado e o ocre do outro lado. Ah, tem o ocre também. E aí eu faço isso, ó. Essa... Eu misturo essa tinta. Colistinto, gente. Eu misturo essa tinta, pra que a tinta penetre dentro da certa, tá? E venho com esse lado, esse é o pincel chanfrado, o lado longo e puxo. Então vamos lá com a tinta de novo. Só que consigo aqui, aqui, né? Ó. Então eu pressiono e levanto. E já sai a folha com duas cores. Você acha que em casa elas podem treinar numa folha de papel antes? Sim, numa folha de sulfite você treina, que vai conseguir, tá? Agora, essas flores, ela é muito cortada rente, né? Então eu venho aqui, ó, faço batidinhos. Pra que pareça que é umas avenquinhas. Que tá, umas folhagens que tá saindo, ó, perto do adesivo. Então a gente tira aquela, que nem aqui. Tá um círculo, né? Então a gente vem, ó, com a tinta, com a pontinha, ó. Aquilo que a tesoura a gente não consegue fazer isso. Tá? E aí a gente pode, é, incrementar com essa pinta bolinha. Pega a tinta branca. Vamos aqui de novo, ó. Só faço pontinho. Olha como já vai dando luz na pintura. Com as bolinhas. Que belezinha. Impressionante, né? Assim vai enfeitar. Ele põe de uma vez folha. Folha. Fez. Batidinho. Batidinhas. O que mais? Com as bolinhas brancas, né? Olha como enfeita a peça. Uau! Complementa, né? É. Então, a gente gosta de enfeitar um pouco, né? Então a gente olha... Vamos só lembrar uma coisa, gente? Olha, colocou o adesivo. Como ela vai fazer a pintura, ela fez a pintura e ela usou a vitrô 150, que é incolor. Ela passou no adesivo, porque foi aquilo que ela explicou. Como ela entrar depois novamente com tinta, usando a vitrô 150 e incolor, a hora que eu entro com a tinta, é como se fundisse, eu não soubesse o que é adesivo, o que é pintura. É isso. Porque aí fica com o brilho do vidro, né? O adesivo. Sim, perfeito. Então, aqui eu vou fazer uns arabesco usando essa tinta. Então, eu pego esse aqui, o pincel redondo. Vamos ver se a câmera consegue mostrar aqui. Vou fazer só uma curva. Então, eu vou fechar aqui. Aí eu venho com o pincel filete. Isso enfeita bastante a garrafa com adesivo. Então, quando a gente coloca essas pinceladas, realmente parece que pintou, não é? Sensacional. Ficou lindo. Ó, aí, com esse pinta-bolinha aqui, tão simples, mas ela faz um efeito bem bacana, ó. Venho com bolinhas. Nesse trançadinho, pode pôr umas bolinhas. Olha como vai. Cadê aquele adesivo que estava reto? A gente não sabe falar o que é adesivo, o que é pintura. Na verdade, o adesivo virou uma pintura mesmo, né? Se fundiu. Isso. Esse pincel filete também é muito importante. Se eu pegar só o verde, ela vai sumir porque é um tom, assim, meio transparente. Então, eu misturo um pouquinho com o branco, ó, e puxo os galhos, tá? Olha como... Então, quando você faz esses traços, nem que sejam os traços de batidinho e de galho. Olha, já não dá pra saber o que é o adesivo e o que é a pintura. Parece que tudo foi pintado. Impressionante. É isso que eu gosto de fazer. Aqui em cima, o que é que você fez? Aí, eu aproveitei um adesivo antigo que sobrou e coloquei, tá? Mas aqui eu coloquei essas florzinhas pequenas. Aí, eu posso fazer essa junção, ó. Veio bolinha. Aqui. Ó. Vem puxando a bolinha. Olha como fica legal. Tá? Bem simples. Mas olha como já dá diferença. Agora é o seguinte. Vamos explicar daquilo. Essa ficou pronta, você usou a tinta vitro 150. E o que acontece a partir desse momento? Então, daí a gente deixa secar por 12 horas, que é legal, né? Então, lógico que essa tampa não vai poder ir porque aqui é prástico, tá? Então, secou totalmente. A garrafa, às vezes, não entra reto. Você pode deitar e colocar no forno caseiro da sua casa. 30 minutos a 150 graus. Muitos fornos modernos, né? Hoje é 180, 160 ao mínimo. Daí eu aconselho vocês a colocar o vão da porta do forno um pouquinho aberto, colocando uma colher de pau, tá? Pra ela não aquecer tanto e coloca 30 minutos. Mas o que eu percebo, Cláudia, que tem muita gente que fala assim, nossa, eu tenho medo de pôr no forno. Tem medo que vai estourar. Mas não vai, gente. Já esse produto já tá há mais de dois anos, que a gente já fez vários testes. Todo mundo adora. E assim, se você realmente tem dúvida, é porque cada forno é um forno, né? Então, você pode pegar um copinho de requeijão, cola um pedaço de adesivo, tá? E queima. Faz o primeiro teste. Deu certo? Beleza. Depois você já pinta tudo, decora tudo e queima tudo de uma vez, tá? E retira a peça somente depois que estiver frio, tá? Espera esfriar e tira. Gente, vamos lembrar, a queima é só se você pintar com a tinta vitro 150, que o nome até diz o forno é 150. 150. Agora, não vai usar tinta, só vai colocar os adesivos, decorar vários objetos na sua casa, aí não há necessidade da queima. Porém, a gente tem que respeitar 12 horas. Coloquei o adesivo, espero 12 horas pra poder lavar. Isso. Vamos aproveitar, então? É que nem o sabonete, né? O sabonete. É prástico, o saboneteiro é prástico, eu não posso queimar. Então, eu só recortei e colei. E colocou. Pronto. E ficou uma graça e vai durar a vida toda. É. O sabonete acaba e o adesivo tá lá. Exatamente. Aliás, o que eu usei, aqueles pequenininhos que você me deu lá, não lembro. Você viajou comigo, viu? Fez o teste, molhou. Mas não usou tudo lá, botou o shampoo dele ali. Deixa eu fazer uma coisa. Aqui. Escuta, isso aqui é plástico. Plástico. Aqui tinha um sorvetão dentro? Sorvetão. Nossa, você comeu tudo? Inclusive, foi o Irã que trouxe o sorvete pra mim. Maravilhoso o sorvete. É mesmo? Olha o que ela fez aqui, ó. Aqui é o plástico. Então, você colocou o adesivo. Mas aqui, no caso do plástico, o que você fez aqui? Aí, tinha uma propaganda enorme da marca do sorvete. Ah. Aí, eu passei... Aí, no caso, eu fiz tudo diferente, tá? Mas é assim, às vezes as pessoas confundem. Então, como eu tinha que tampar tudo aquilo, então eu passei o primer, né? Que é uma base própria, pro plástico. Passei tinta acrílica, deixei ela branquinha. Aí, colei o adesivo, né? Agora, então, a tampa, eu não posso lavar de lavar, de molho. Mas eu passei um verniz spray e dá pra passar um pano úmido e limpar. Que tinta que você usou pra escrever amor? Aí, tinta acrílica. Tinta acrílica. Aí, outra tinta, porque não vai ter queima. É. Tá inspirado, hein, amor? É, amor, né? Aí, essa técnica, já todo mundo já conhece, que você tem que passar o primer no plástico. Sim. Tá? Porque eu queria tampar a propaganda, né? Do sorvete. Aqui, no caso, olha que belezinha um vasinho como esse. Você pode bater um extensio, colocar o adesivo da suculenta e aqui você usou que tinta? Aí, eu usei tudo. Então, quando é madeira, você vai pra tinta acrílica. Tinta acrílica. Quer dizer, cada superfície, de acordo com a superfície, coloco o adesivo, quero pintar. Eu uso também a tinta adequada pra isso. Isso. Então, ela cola na madeira também. Bom, aqui, o preto era um outro pote de sorvete? O que é esse preto aqui? Plástico? Deixa eu ver. Você botou suculenta. O que você fez aí, bonito? Plástico, é só colei. Esse eu colei, recortei e colei, não fiz nada. E a alça tá como? Colada? Não, é com um parafusinho. Parafusinho? É a alça de gavetinha. Ah, que interessante, gente. E ali o prato, também você colocou os adesivos. Isso. Aí, pintou o mesmo processo. Isso. E esse passarinho veio acompanhar? Ah, ele veio fazer companhia com o meu passarinho. Ai, meu Deus, que coisa mais lindinha. E aí, meu Deus, que coisa mais lindinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.